Está acontecendo neste momento aqui em Blumenau o primeiro encontro do ano do projeto Mulheres Inspiram Mulheres, promovido pela Profamília. A iniciativa conta com a parceria da Casa da Amizade, tem o objetivo de promover a autonomia feminina. Quem nos conta mais é o repórter Marco Aurélio, que está lá ao vivo nesse primeiro encontro do ano. Boa tarde, Marquinho. Oi Vanessa, boa tarde para você e a todos que assistem o Ver Mais Blumenau. Estamos aqui no encontro, até agora há pouco teve um momento de oração, já tivemos música, um momento bastante animado com essa cerca de 130 coordenadoras de casas de mães aqui da cidade de Blumenau, perdão, de clubes de mães aqui da cidade de Blumenau, que estão participando dessa integração organizada em parceria da Secretaria da Família, Profamília de Blumenau, com a ASR Casa da Amizade. Aqui ao meu lado o secretário da Família de Blumenau, Júlio. Secretário, qual é a importância de realizar esse tipo de evento, essa integração com os clubes de mães aqui na cidade de Blumenau? O importante é a socialização desses grupos. Os clubes de mães, nós temos 130 clubes de mães cadastrados em Blumenau, eles são grupos autônomos, né? E é para a família agir como um, fortalecendo esses grupos, que é de suma importância para que esses grupos se sintam mais ativos, mais diferenciados, saindo dos seus afazeres nas suas casas. As mães se encontram ali e criam um ambiente novo e propício de alegria, de conversa diferente, de piada, de muita coisa boa. E esses encontros mensais que nós fizemos aqui, realmente para fortalecer esses grupos. Perfeito, obrigado secretário. Também aqui ao nosso lado está a presidente da ASR Casa da Amizade, né? Cristiane, como que funciona essa parceria da Associação Profamília, da Secretaria da Família de Blumenau, junto com a ASR Casa da Amizade, para realizar essa integração, essas reuniões com os clubes de mães de Blumenau? E também qual é a importância para vocês também estar participando disso? Então, a Casa da Amizade já tem um histórico grande de parcerias com o Profamília já há muitos e muitos anos. Nós recebemos a incumbência da Coordenadoria Nacional de trabalhar o projeto Mulheres Inspiram Mulheres. E nós pensamos, nos reunimos, a diretoria, como iríamos fazer esse projeto? Esse projeto começou na gestão da Maria de Lourdes Kirchner, que já terminou o ano passado. Então, eu estou continuando o projeto que iniciou na gestão dela, no caso. Mas foi reunido e onde poderíamos alcançar o maior número possível de mulheres. E como nós temos aqui 120 clubes de mães em Blumenau e cada clube de mães tem, no mínimo, 10 mulheres, nós pensamos, poxa, é ali. É ali que a gente vai atingir muitas mulheres. A ideia é sempre trazer palestras que incentivem essas mulheres a se valorizar como pessoa, como mãe, como familiar e que traga para elas uma evolução pessoal mesmo. Então, desde como gerenciar finanças a melhorar os seus trabalhos manuais. E tem sido muito gratificante para nós. Perfeito. Muito obrigado, Cristiane. Parabéns pelo trabalho, então. Essa parceria da SR Casa da Amizade, junto à Secretaria da Família da Cidade de Blumenau. Agora, o momento aí de coffee break, né? Agora, as coordenadoras dos clubes de mães de Blumenau vão comer, vão seguir nessa integração entre os clubes de mães aqui da cidade de Blumenau. Esse evento tão importante, essa integração que acontece aqui na Associação para a Família da Cidade de Blumenau. Eu volto contigo aí no estúdio, Vanessa. Obrigada, Marquinho, pelas informações dos clubes de mães, que têm um importante papel na nossa comunidade, onde as mães conseguem apoio, formam essa rede de apoio, conseguem fazer trocas. E, claro, além de pensar nos seus filhos, conseguem também se desenvolver, desenvolver as habilidades que podem até gerar uma renda extra.